E vou voltar para a coluna para comprar algumas coisas que preciso Fazer vídeo de 3 anos mas com 4 e 16 Então malta, boa cenária, boa segunda-feira Um querido sabe que vou tentar coisas a ver se vou dizer de acordo com o que é que se a tratar Então malta, tenho aqui umas sandálias, aquelas verdes que vos mostrei Eu estava hoje na rua a andar com elas E quando andei com elas na passadeira, já tinha dado um bom bocado Quando entrei na passadeira, tipo no meio da passadeira Eu caí no meio da passadeira, tipo para o chão Estou cheio de feridas, mas já estou melhor Já não me doem, já não me gardam, já não me fazem nada Mas tipo caí e depois tipo o trânsito parou todo Eu tive ajuda e portanto já estou bem Mas venho aqui ao sapatelho porque eu paguei 6€ para elas Com uma palmilha Essa palmilha não fez nada, portanto continuo o sapato largo Com o sapato largo no pé direito O que eu vou fazer? Vai ser tipo encurtar a parte de trás Aquela, que não é linha, mas pronto, aquela tipo de parousia Não é parousia nenhuma na parte de trás Então vamo aqui para o cortar Para saber, porque por amor de Deus eu recomendo isto Estava num por 40 ou num por baixo, no meu Portanto devia-me estar apertado na mão Enfim, vou agora tratar disto Depois também trouxe aqui o macacão que foi o que eu recebi De uma marca O macacão também se o feixe saltou dos lados Também não percebo, este é só confusões comigo Estou a perceber, só confusões comigo Entretanto agora também vou depois lá abaixo à costureira Onde costumo ir Para ver se ela tira este feixe e põe tipo um botão E se me consegue pôr mais largo Vou tratar desta minha vida agora Depois já vos contato mais logo Pronto, mas já estou agora definitivamente a ir para casa Fuso uma película nova no telemóvel Vou resolver o assunto dos sapatos Já está resolvido, vou lá buscar amanhã E fui também a resolver o assunto do macacão Vou buscar na quinta-feira Pronto, agora vou para casa Está tudo bem Vou agora para casa Eu vou andar sempre com a senha com a senha com a máscara Se ninguém me persegue Mas contei mesmo, a semana passada fui perseguida Mas pronto Vou agora para casa Para lançar amanhã Oi pessoal, boa terça-feira Temos a começar já um bocadinho mais tarde Isto já são bem quase 5 horas Agora aqui a minha mão No 3pm Minha cama aqui dentro Vou tirar aqui umas fotos Aqui no jardim E é isto para agora Não estou a dizer-vos muito Enfim, não estiver a preparar o vídeo para sair E vou então agora tirar aqui umas Estou a tentar gravar um bocadinho todos os dias Isto está maluca, sim? Sim? E os ténis, são estes assim? São da Primark Bem, vou agora ter uma aula de condição Que está há uma hora atrasada Uma vez que este doutor pediu uma hora E recebi hoje uma encomenda da Shen Que vai ser o vídeo que eu vou gravar para amanhã Acaba que já saiu, efetivamente Algumas coisas são de roupa Outras... É tipo equipamento aqui para o YouTube É equipamento pequeno Que não foi muito caro E até foi mais barato Do que cá em Portugal E do que mesmo a vir pelo AliExpress E é bem Portanto é isso Pois tem roupa Não é tipo roupa É tipo acessórios Vamos ver E depois Vocês já devem ter visto este vídeo Provavelmente Estão em frente ao clombo Ali Vamos ver o clombo Pronto Estou aqui Vim assim Esta é a nova roupa Tipo eu pulo os cruzados Eu só tenho que estar para mamilos Não estou com sutiã e assim Só tem um grande defeito Estão tem bolsas Portanto Whatever Venho aqui comprar algumas coisas E é isto Desculpem lá Eu não gravei de manhã Eu não gravei de manhã Só tenho um grande defeito Não vou esquecer Não vou deixar mesmo gravar Então Estou a gravar agora E pronto Porquê que sinal não há água? Bem malta Estou cedo a primar Vim aqui comprar Já mostro Vim aqui comprar algumas coisas Aqui Agora vou a Sephora Desculpem Agora vou a Sephora Depois tenho que ir à Kiko Milano Comprei aqui um creme Para ver se é bom Para a minha pele Se não Diz que tem a alergia ao calor Não é? E pronto É isto Vou experimentar Vou experimentar este creme Eu vi aqui uns bolões Da parte de Fiesa Cada um custou 8 euros No caso Puxadinho Talvez não Não sei Mas estou ainda à espera Que a Susana do Baileiria Que me confirme alguma coisa Para ver se Vou lá comprar no Baileirico Ou se posso vir aqui comprar E ela depois lá Me pode encher Já por tipo Aqui não vou encher Porque aqui é bem claro Vou encher Da outra vez Paguei quase 30 euros Quando eu enchi aqui Portanto Isso não vai voltar a acontecer Ainda não tenho aqui canal Mas pronto Malta Agora vou à Sephora E depois já dou novidades Comei malta Interessante fui à Sephora Comprei lá algumas coisinhas Eu não quero mostrar já Porque depois eu vou dar um vídeo Porque isto é tudo Prendas anos para mim Prendas anos do meu pai para mim E depois fui a Kiko Milano também Também não posso mostrar já É pena Mas não posso mesmo mostrar já Ok Agora vou embora Vou agora para casa Mas vou comer aqui um gelado Porque isto está muito louco You know it Ok Agora vou chegar a casa Vou chegar a casa E as minhas cobras E depois Aproveitei para ir à Susana Do Valgarico Para comprar já As velas São muito giras Não vos quero mostrar ainda E os balões Vou comprar na parte de festa Depois tipo A Susana Esmos Fica mais parada Que já é a Susana Porque na parte de festa By the way E portanto agora fui para casa Vou terminar um vlog Vlog 2 por aqui E não sei como é que nos vemos Beijos Hey malta Boa Bom sábado Hoje é o último dia em grave Isto é tudo roupa das shen Que eu recebi É aquelas roupas todas Que eu vou mostrar no vídeo Para passar a feia com Tenho estas pessoas assim Mas não estou a cortar nada delas Vou encurtá-las ainda mais Direto Já estão Já estão encurtados E vou levar para a compra Comprar algumas coisas que preciso Comprar todos para casa Vou comprar outra caixa Tipo para guardar máquinas Vou guardar lá Os meus eyeliners todos E as minhas máscaras superstanas Que podem aparecer Mas eu tenho boeda As máscaras superstanas Descobri isto tipo Recentemente Whatever Vou lá comprar Comprar os meus balões Muito sinceramente Não vos quero tipo mostrar Mas tenho que vos mostrar Já não aguento isto só para mim Portanto Quer partilhar isto com vocês Então é isso que eu vou fazer agora Portanto Fiquem ainda aí Subscrevem ao canal Deixar like E Seguirem ainda na posição Bem malta Só para terminar este vlog Tipo vocês vão ficar um bocado à toa Este vlog Tentei gravar tipo Muitos dias Portanto Não concordia nem sobre mim Eu estou a tentar ser mais lá Tipo por aqui Mas eu comprei uma caixa Outra caixa na Primark Vou frustrar Eu acho que não acabei por não mostrar por aqui Pronto A caixa que eu comprei foi esta Aqui pus os meus eyeliners Todos Aqueles sem pigmentos e tudo mais Aqui pus Esta aqui As minhas máscaras Afinal não tenho tantas máscaras Pensava que tinha mais E esta Eu comprei na última Durante a semana Que eu vou mostrar o que é que tem aqui Aqui acabei por pôr as minhas bases Vamos ver Minhas bases todas Não tenho muitas E aqui os meus batons todos Aqui Está muito cheiro Também já não pôr Entretanto Hoje Quando fui à Primark Comprei mais sombras Tipo LOL Comprei esta E depois aquela ali verde Aquela ali verde Pronto Agora é que já não posso comprar mais máscara Mais Mais nada De sombras Porque já tenho aqui Estas duas sombras aqui de fora Esta Esta assim O pigmento também não lá cabe E tenho assim esta da Oda Beauty Pronto Tenho aqui estas todas E pronto Organizei isto assim Isto ainda não está muito organizado Entretanto esta próxima semana que vem Eu também vou comprar outra caixa igualzinho a esta Esta também Eu acho que vou fazer tipo aqui com duas Mas vou pôr mais uma terceira Vou fazer três filas Para organizar melhor a minha maquiagem Porque eu preciso mesmo disso Entretanto esta semana devem chegar uns pincelhos novos Tenho não sei como é que vou fazer Visto que tenho este pote aqui Estava a pensar em pôr aqui as minhas beauty blenders Estou a ver Mas não sei porque tenho estes produtos todos E ainda não tenho caixa para os guardar Portanto não sei As minhas bolsas também estão cheias com outras coisas Não sei bem como é que vou fazer Tanto estive a deitar alguns produtos fora Estive a ver algumas sobras que não queria Para dá-las a alguém Provavelmente vou dar-lhe uma das irmãs E pronto malta Era só para não vos deixar aqui um bocado de parte Para a semana vai haver uma grande devidade Vai haver uma mudança E depois daqui a duas semanas Eu faço antes Vou fazer 23 Já tenho os bolões Eu disse que ia partilhar convosco os bolões E eu esqueci-me malta Eu esqueci-me I'm so sorry Entra malta Vocês estão aí no tripé Portanto assim é mais fácil Esta está tipo toda cheia E a outra também é a mesma coisa Só que esta está mais vazia Porque esta Ok Ah tem as coisas sem ser de maquiagem Ok Eu não pus aqui os bolões Porque isto tudo Aqui ia arrebentar tudo Quando decidi não pôr Mas aqui Tenho tudo Tenho maquiagem Tenho as coisas recebidas cheio Tenho um pouco de tudo É certo Vou mostrar também as velas Hoje vou começar pelas velas Foram compradas no Baileirica Eu vou deixar aqui O instagram e a página de açúcar da Suzana E as velas são estas assim 23 Estão a ver Eu acho que isto Depois assim vocês estão a ver bem Porque eu estou a ver a usar Pronto Este assim Verde-água E a festa vai ser em verde-água Verde-menta É mais verde-menta do que verde-água É certo Os balões são um bocadinho A cor é tipo É diferente Mas eu gostei Quer dizer Aqui por baixo Eu se calhar vou abrir só para também ver Mas pronto Os balões Foram comprados na parte inversa Cada um custou 8€ Mais ou bem Porque Eu vou enchê-los depois da Suzana A Suzana disse-me que pode enchê-los depois no dia Mas comprei mesmo na parte inversa Porque a Suzana não conseguia arranjar A força Ainda estamos à espera que o professor diga E eu não quero deixar tudo para a última Porque eu detesto isso É os mundanos Eu não vou deixar nada para a última Eu sou leão E gosto de ser tudo sobre o controle Então os balões são esses assim Nesta cor assim Estão a ver a cor Só que aí parece mais escuro Mas é mais claro Eu vou até abrir O outro é este Pronto Eu gostei imenso desta cor Tipo Eu passei Por acaso ia lá a parte inversa Tipo para ver se tinha alguma coisa Ou era para sair por lá E tipo Vi que tinham os balões Tipo Isto foi Há dois dias Sim porque hoje é sábado Foi na quinta-feira E eu vi Fiquei Então e vocês como é que é e tal Eles tipo queriam mexer lá Eu já sei como é que vai ser Dizem que vai ter Eu vou ter desconto Não vou ter porra de desconto nenhum Porque da outra vez Eu paguei quase 30€ Por causa dos balões Portanto Isso não se vai voltar Pronto Eu não quero tirar muito Mas a cor é assim Estão a ver É mesmo É um lugar que eu gosto Isto não é bem verde menta É mais Tiffany Sim Mas eu acho que vai ficar super bem Ok Agora vou Guardar isto E pronto Eu espero que tenham gostado desta semana Que foi bem mais recheada Para a semana aquela Tipo Nem bem surpresa Já Mas é uma mudança que eu vou fazer em mim mesma Acho que me vai fazer bem Acho que é sempre bom mudarmos E se calhar por vezes Voltarmos um bocadinho ao nosso passado Isto estava um bocado complicado A super dar Mas pronto Já está aqui O 2 e o 3 Se calhar por vezes Não faz a vida de 13 anos Mas com o 4 de 16 Mas espero que tenham gostado Mas espero que tenham gostado deste vlog Já sabem que é full crawl Que subscrevam aqui em baixo ao canal No botão vermelho É mesmo full crawl que subscrevam Ok By the way Está a ocorrer um giveaway no meu Instagram Desculpem Desculpem É por não vos dizer Esqueci de me dizer por aqui Porque quando não gravei saiu ontem Mas vão lá participar Têm até dia 20 Eu pus um dia antes do meu aniversário E depois Entretanto Depois desse Esse Provavelmente Eu não vou usar de 11 Isso é O giveaway é terminar a quinta Eu faço aniversário na sexta Portanto Depois de sábado Deve logo sair outro Esse é de um produto que eu gosto muito Só vai ser tipo Um produto Ou de claro Por ser de adicionado de outras marcas Mas é de maquinagem by the way É um produto que eu adoro E que comprei recentemente E que eu não vos contei Que comprei Também como é Eu vou fazer tipo O vídeo das prendas Não quero estar tipo A partilhar muito Ok Mas pronto Espero que tenham gostado Já sabem que é full Para os subscreverem aqui Abaixo ao canal Deixar like Assim que subscreverem Vai aparecer um sininho Têm que clicar lá Para receberem sempre todas as notificações Aqui do canal Quando um vídeo novo sai aqui no canal Comentarem aqui a dizer Quem gostaram mais desta série Eu acho que foi uma semana Muito preenchida By the way Portanto comentem Ah eu também se vos esquecem Dizem uma coisa Eu fui interessante pôr a roupa Eu acho que vos disse Eu fui pôr a roupa E vou pescá-la na segunda-feira Portanto Acompanhem isso uma semana Não desistam de mim Acompanhem o que é que eu vou fazer Porque aliás Quando eu for pescar Já estou diferente Já vai A mudança já está implementada Digamos assim Portanto Stay tuned ok E sigam-me ainda pelo Instagram É que aqui do Algado Para estarem sempre a par Tudo o que acontece aqui no canal Um beijinho E vejo-vos no próximo vídeo Tchau By the way Esqueci de compartilhar com vocês uma coisa Nós temos tipo Uma cena de estimação Agora aqui em casa E vou vos explicar Então malta Nós temos aqui Eu acabei de regar A nossa batata Esta batata também Se vai adornar a batata Aqui do canal By the way Nós estamos a enchê-la A regá-la sempre Para ver Eu acabei de regar Porque ela estava sem Minha mãe não está cá em casa Quem é que toma conta desta batata? Porque esta batata Chupa bué a água Mas tipo Chupa bué Ela bebe bué a água Tipo Podemos por agora Daqui a uma hora ela já pode não Ela provavelmente já não tem Porque ela bebe tanta água Ela bebe mais água que eu que exemplo Muito bem batata Mas esta batata Nós temos que cuidar dela Ela já estava aí há 3 semanas Tenho esquecido para ver Olha até a folha ao coração Está feliz connosco Ela está feliz de viver aqui Mas Era só para dizer isto Eu já tinha isto para ir para dizer Logo ao início Porque tínhamos esquecido completamente Mas era só para também Para saberem que Pronto Temos a batata de estimação E estamos a tomar conta dela Tchau 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 Tchau